A variedade de modelos e cores ocupa prateleiras e gavetas. Os óculos de sol deixaram de ser um charme a mais no visual, para se tornarem peça fundamental em dias ensolarados. Mas na hora de comprar esse acessório, você tem algum tipo de precaução? Pra mim tudo faz, eu me ligo mais no modelo mesmo, assim. Eu costumava comprar em camelô, só que aí o que aconteceu? Começou a me dar muito problema de visão, eu ficava tonta, cansada, entendeu? Meus olhos, assim, pesavam muito no sol. Pois é, mas antes de adquirir um óculos de sol, é importante verificar se as lentes têm proteção ultravioleta. Parece um detalhe simples, mas que faz uma grande diferença. O mais básico que acontece é aquela vermelhidão, que é a chamada ceratite. Ela causa um ardor nos olhos, né? Dá um aspecto vermelho em volta dos olhos, ou dentro dos olhos também. E isso a longo prazo pode gerar até um câncer e uma catarata precoce. Fátima nos propôs ainda um teste para verificar a proteção ultravioleta dos óculos de sol. Ela escolheu o modelo mais barato à venda nessa ótica no bairro do Gonzaga. E esse outro comprado no camelô. O primeiro apresentou proteção de 400 aos raios UVA e UVB. Já o outro não apresentou sequer nenhum tipo de bloqueio à irradiação solar. A pessoa quando está com um óculos sem proteção, no caso que ela comprou num camelô e não em ótica, ela vai estar com um óculos com a falsa impressão de que está protegida, mas não tem aquelas camadas de proteção UVA ou UVB. E aí ela, com a falsa impressão, ela relaxa e abre os olhos. E aí a pupila, que é a menina dos olhos, está mais suscetível à entrada desses raios nocivos à visão. Você encontra óculos de sol seguros com proteção UVA, UVB, a partir de R$ 90,00. Dinheiro que para alguns vale todo o investimento. Além de um produto que dure mais, o fundamental é a proteção do ultravioleta. Eu acho que a gente deve comprar de uma marca boa, para proteger da radiação, para evitar catarata, além do conforto. Isso é fundamental. Com a saúde a gente não brinca.